é pro time ir pra esse jogo aí e acabou sofrendo aí mais uma derrota em casa. Boa noite a todos eh de sexta-feira né? Até hoje nós não tínhamos tempo hábil pra mexer muito e eu quis até que a equipe fosse repetida em função exatamente pra que a gente não 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 tivesse ou não cometesse nenhuma injustiça com nenhum atleta eh e até porque nós vamos a partir de agora ter um pouquinho mais de noção daquilo que tá acontecendo. O jogo de hoje já foi uma prova disso daí eu assisti lá das tribunas deu deu pra gente ver bastante coisa eh dos dois lados algumas negativas e e outras bem positivas também o o Atlético foi de certa forma castigado no resultado porque fez um a zero teve a chance pra fazer o segundo gol fez um a zero aos dois minutos e tomou empate aos quatro e aos três minutos ele teve a chance de fazer o segundo gol eh e aí depois com a expulsão do Dereck que havia entrado no intervalo e que tinha dado uma alma diferente a equipe aí a gente com um jogador a menos logicamente que ficou tudo mais difícil mas eu vi uma equipe que brigou eu vi uma equipe que não se entregou mas também vi uma equipe que precisa de ajustes que falhou eh em demasia ao longo do jogo né? Alguns erros de organização outros erros por insegurança por eh muitas vezes por falta de confiança isso tudo obviamente que leva um certo tempo pra gente consertar mas eu tenho certeza que com eh o dia a dia de treinamento a gente vai dar uma ajustada boa nessa equipe o torcedor que tá saindo chateado hoje ele pode ter certeza que eu também saio muito chateado eh por ter por ter tido mais uma derrota mas com eh uma frase aqui pra ele torcedor que nós vamos mudar essa situação rapidamente porque eu também fiquei muito desconfortável a partir do instante ao término do jogo com mais uma derrota boa noite Mancini eh gostaria de saber a sua impressão do vestiário porque o Atlético sofre mais uma virada em casa já são seis expulsões nessa série A de campeonato brasileiro não consegue vencer em casa em sete jogos disputados é claro que o seu trabalho tá só começando agora mas eu queria saber a sua impressão do vestiário que que foi o Atlético depois de mais uma derrota eu vi um vestiário extremamente positivo no começo antes do jogo e vi um vestiário muito abatido no segundo tempo né ao término do jogo e isso logicamente que não pode acontecer porque quando você vai pra dentro de campo e você entrega aquilo que você tem que entregar e mesmo assim você sai perdedor significa que o adversário foi mais feliz ou ou foi mais efetivo do que a sua equipe né? Eu vi um jogo onde onde eh nós tivemos uma certa dificuldade no comecinho do jogo aí passamos a combinar a partida até que ao término do primeiro tempo eh já havia um certo equilíbrio voltamos melhor que o Atlético fizemos o gol mesmo após o empate a gente ainda tinha eh um ótimo volume de jogo era perigoso na frente após a expulsão aí óbvio obviamente que as coisas acabaram de certa forma piorando novamente eh mas isso é natural pra uma equipe que tá sete jogo sem vencer chegar no vestiário desacreditada desconfiada mas isso também faz parte do meu trabalho que que a partir de agora eu vendo esse cenário todo eu vou atacar pra que a gente possa estar mais equilibrado emocionalmente pra que o desempenho seja melhor dentro das partidas a gente tá jogando um campeonato que é um dos mais difíceis do mundo não é fácil você jogar contra certos adversários ou ou contra todos os adversários da série A os dezenove adversários tem um potencial de jogo muito interessante então nós temos que eh entender isso e corrigir algumas coisas por exemplo a nossa linha de zaga baixa muito antes do ponto possibilitando que o meio campo fique muito grande pra uma marcação ajustada a gente tem que ter uma imposição física maior hoje a gente encontrou uma equipe que duela bastante e a gente perdeu a maioria dos duelos então tudo isso são questões que a gente tem que ir ajustando não é do dia pra noite mas eu enxerguei bem até porque assistiu o jogo lá de cima e lá você tem uma visão muito mais detalhada do que quando você tá ali a margem do gramado boa noite Marcine você falou dessa questão né na sua apresentação você falou da questão do choque nos jogadores justamente por conta da falta de tempo que você vai ter pra trabalhar com essa sequência de jogos que o Atlético tem nesse mês começando com Palmeiras já na próxima rodada queria saber como que você pretende dar esse choque nessa realidade e como que você pretende montar a equipe sem o Luiz Fernando que tem sido o principal jogador do Atlético olha sinceramente eu ainda não pensei nisso a partir do instante em que eu vi o Luiz Fernando tomando o terceiro cartão na hora do jogo eu já comecei a tentar buscar alguma solução mas te confesso que ainda não tenho né e de outra forma esse choque é a realidade a gente tem que falar a verdade pro jogador não existe maneira de você dar um choque se não for falando a verdade às vezes a gente pode elevar vozes às vezes não depende muito de cada situação depende muito de cada jogador de cada pessoa mas é necessário que eles entendam que aquilo que eles estão apresentando dentro de campo com exceção da vontade de hoje que eu não posso falar que o nosso time não correu não lutou e não brigou até o último minuto de jogo mas o que ele está entregando em termos táticos e técnicos está abaixo do que eles podem então nós temos que corrigir isso mais rápido possível não é uma questão simples não é simplesmente você ir lá com com uma varinha mágica e acessar isso no atleta é falando a verdade é mostrando pra ele é sendo duro porque o futebol exige isso não sou eu Mancini que tô pedindo algo fora do normal não o futebol moderno exige isso aí exija que você duele exija que você jogue um pouco mais duro exige que você não perca bolas aéreas porque quando isso acontece você tem uma grande chance de perder as partidas e foi o que nós vimos hoje então esse choque vai ser dado boa noite Mancini Rafael Bessa serra dourada SBT agora pouco Adson esteve aqui e confirmou a chegada do Janderson nós já até vimos o Janderson aqui ele falou que tá numa negociação bem avançada com o campeão também é e o Atlético tem o Jorginho que já está aqui essas peças já são suficientes te dão confiança de que vão dar uma nova formatação ao Atlético já melhoram não tenha dúvida que já melhora porque são atletas de potencial são atletas de característica um pouco diferente do que nós temos dois deles são muito identificados no clube e um outro que é um um atleta recheado aí de de elogios né então nós temos que entender que já melhora que já são mais opções mas talvez a gente precise de mais peças porque a nossa situação no campeonato pede isso é óbvio que eu vou sentar com Adson e conversar com Adson sobre tudo aquilo que eu vi nesses dois ou três dias aí a minha impressão mas se a gente for analisar é tudo normalmente aquilo que acontece no futebol você sempre quando uma equipe tá mal colocada no campeonato falta alguma coisa de entrega e aí eu não tô falando de entrega de disposição eu tô falando de entrega de gesto técnico de gesto físico é hoje nós tomamos um gol num tiro de meta não você não pode aceitar um lance desse a gente perde a primeira bola está marcando mal a segunda e acaba tomando gol dois minutos depois de fazer um a zero qualquer time que jogue a série A sabe que quando você faz um gol o jogo fica na tua mão como ficou nós perdemos o o gol no lance do cal e acabamos tomando gol no tiro de meta seguinte então são detalhes que muitas vezes a gente fica falando aqui nas entrevistas mas que eles existem no futebol e que muitas vezes ele joga a seu favor quando você é merecedor e quando você não é merecedor ele joga contra você e foi o que aconteceu hoje é o o nosso time foi castigado por mais uma derrota mas é isso não muda em nada aquilo que eu penso sobre o time do Atlético não mudou em nada não mudou eu conheço a maior parte dos jogadores eu conheço o atos eu conheço o clube e eu tenho certeza que nós vamos reagir boa noite professor Mancini sou Adriano Meio do Esporte Mais o atacante Emiliano Rodrigues começou o ano muito bem mas mais uma vez passou em branco e foi substituído no intervalo ele demonstra uma falta de confiança o senhor já está pensando em trabalhar alguma coisa diferente com ele é um atleta que já demonstrou uma qualidade mas no momento não consegue entregar a torcida tem pegado muito no pé o senhor tem pensado no atleta? Olha pra te falar a verdade hoje eu vi a torcida pegando no pé demais atletas não só do Emiliano e isso é natural porque quando você não está entregando o torcedor ele fica impaciente ele quer ver o time dele ganhar o torcedor quer sair na segunda-feira botando a camisa dele mostrando pra todo mundo que ele tem orgulho do time que ele torce e quando isso não acontece é natural que ele fique chateado que ele cante que ele vai né que faça protesto desde que seja de forma pacífica né mas enfim o caso do Emiliano achei o Emiliano hoje desconectado com a equipe e por eu ter uma uma visão hoje assistindo lá de cima privilegiada eu fiz alteração no no intervalo porque eu vi que ele estava destoando da organização de jogo e quando isso acontece a gente tem que agir porque eu não posso jogar com dez jogadores é a partir do momento isso pode acontecer com qualquer outro jogador em campo quando você percebe que o atleta está desconectado com o teu teor de jogo você tem que fazer a substituição e no segundo tempo eu até demorei um pouco a mexer e vocês devem ter percebido disso nós vamos mexer lá pra vinte e sete vinte e oito minutos exatamente porque o time estava muito encaixado e não merecia tomar os dois gols que tomou né mas é futebol e nós temos que entender e fazer de tudo pra que esses detalhes sejam favoráveis a gente nós na sequência de jogos mas especificamente sobre o Emiliano o Emiliano hoje fez um jogo abaixo assim como outros atletas fazem em outras partidas a gente tem que tentar da melhor maneira possível até porque a gente precisa de todos os jogadores prontos em melhorar o jogador em tentar readquirir a confiança do jogador jogador que entra em campo sem confiança ele entrega pra gente setenta por cento ele já sai entregando setenta por cento do que ele pode porque ele não arrisca um passe ele não arrisca um domínio ele quer fazer sempre o simples e isso pra gente não serve o Atlético tem que ter onze jogadores em campo jogando no seu limite pra gente poder começar a competir com o adversário e quando tem alguém abaixo infelizmente acaba pesando mais o que muitas vezes não acontece com outras equipes existem equipes dotadas de uma técnica tão grande de uma capacidade tão grande de jogo que a parte técnica acaba sobrepondo a parte física quando há uma dificuldade dessas equipes não é o nosso caso o nosso caso tem que o Atlético vai ter que brigar jogo a jogo por cada palmo do do campo e e podem ter certeza que eu vou tá falando aqui em outros jogos de vitórias nossas exatamente sobre isso dessa mudança que vai acontecer antes da gente